A mãe está recebendo ali o carinho das pessoas que foram até o velório, né? Eu acho que ela não tem condição de falar, mas parece que ela insiste em falar porque ela clama por justiça. Eu, sinceramente, não tenho condição de entrevistá-la, eu não gostaria. Mas se ela quer pedir por justiça, acho que nada melhor do que a mãe falar por qualquer um. Principalmente pelo filho dela, que foi estraçalhado de uma forma absurda. O Carla, já que ela quer falar, que seja breve e que ela possa extravasar. Porque eu já imagino o que ela vai dizer. Cadê os caras que são responsáveis pelo terreno? Pois não, Carla? É isso, é isso mesmo. A dona Rita me chamou aqui, me pediu para que pudesse falar com você. E ela quer fazer um apelo, né, dona Rita? Porque ninguém da empresa apareceu e a senhora não se conforma com isso. É, eu queria pedir uma ajuda da Atena, porque ninguém da empresa não apareceu ainda. E eu quero uma resposta, né, do caso do meu filho. Eu quero justiça. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Uma mãe desesperada, que perdeu seu filho em prêmio Natal. Dona Rita, não precisa falar mais. Ela não teve mais condição de falar, não. A senhora já fez o seu apelo. Eu já ouvi. Estamos aqui, né, da Atena.